No bolso a rede, ó pescador Você encantou com a beleza desse lindo mar Depois de fevereiro, é dia de manjar Levo de oferendas para lhe ofertar Sem idolatria, o louco não seguirá É, como dizia Caí, que signou me cantando a encantar Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem, meu bem querer Sei que o mar da história é agitado E o louco, a onda que virá O fórum de dilúvio vem me despertar amor O fórum de dilúvio vem eterno Com sequelas racistas e trazendo ideais de amor e paz Com sequelas racistas e trazendo ideais O louco, ae, jangaina Mara, 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 pocaiá, lá Soba O louco, ae, jangaina Que mara, 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 pocaiá, lá Soba Viaja, ae, se vai lá Me leva o louco, ae, solta, que eu quero Viaja Viaja, ae, se vai lá Me leva o louco, ae, solta, que eu quero Viaja, viaja, ae, se vai lá O louco, o navio negreiro Atracou em Salvador Ou se a música é mentindo E traz da negra cor O louco, o navio negreiro Atracou em Salvador Ou se a música é mentindo E traz da negra cor E hoje é só tomar Com o povo embarcação E hoje é só tomar Com o povo embarcação Viaja, ae, se vai lá Me leva o louco, ae, solta, que eu quero Viaja, ae, se vai lá Me leva o louco, ae, solta, que eu quero Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer